Na sorveteria, os gastos com energia elétrica subiram 70% desde a adoção da bandeira vermelha. Por aqui, tudo depende da eletricidade. Desde a pasteurização do leite, a produção dos sorvetes e o uso dos balcões refrigerados para a venda do produto. Uma parte a gente deu conta de absorver esta conta, e uma parte a gente não teve como repassar para o cliente. Aqui nestes freezers ficam guardados todos os produtos, todos os sorvetes produzidos no dia. Isso porque uma das características da sorveteria é que o produto chegue fresquinho no consumidor. É produzido hoje e é vendido e consumido hoje. E para isso, as máquinas trabalham 8 horas diárias. O empresário conta que até tentou adotar o uso de energia solar, mas o investimento era alto para pouco retorno. E também, tendo muito prédio aqui em volta, a gente não dava para ter uma economia, aproveitar 100% do panel solar. Então a gente optou de não fazer. O economista explica que, embora o aumento da tarifa de energia seja ruim para a economia, ele é necessário. É a forma encontrada para que a população economize agora e não falte energia depois. Eu falo que essa economia nossa em relação à energia é importante para o bolso da gente, mas também para a questão de ambiente. O meio ambiente agradece esse menor consumo nosso. A saída é a velha dica de sempre. O uso consciente da energia elétrica. Banhos mais curtos, lâmpadas econômicas, desligar da tomada os aparelhos em stand-by, reduzir o uso de eletrodomésticos. A economia, às vezes, não é deixar de fazer as coisas, é não abusar, é fazer com consciência, fazer de uma forma mais consciente.